Desde quando o Renato fez essa trollagem comigo, ela ficou aqui e eu não tirei mais ela daqui, porque não tem como sair com ela na rua desse jeito, né mano? Chama muita atenção. Então eu vou colocar ela mais ali atrás, onde tem mais espaço ali pra gente poder retirar a plotagem, tá ligado? Mano, tô... tô triste, velho, na moral. Bom, rapaziada, essa é a última vez que vocês vão ver essa veiro marrom, tá ligado? Marrom não, né? Pichado, tudo zoado, então não tá marrom, mas tá... é a última vez que vocês vão ver ela assim. Porque hoje a gente vai tirar todos os adesivos dela, mano. Vou começar aqui pela parte mais fácil. Ixi, mais fácil do bosta. Mano do céu, vou contar uma coisa pra vocês. Esse material da Autac e a aplicação da GB adesivos, eu vou falar pra você, viu, velho? Ficou muito top, o material da Autac é muito bom e é muito difícil de sair do carro. Tipo assim, não é um material que sai com facilidade, sabe? Mano, ficou muito top. Próximo... próxima plotagem que eu vou fazer nela vai ser com o material Autac, com certeza. Agradecer eles aí por terem patrocinado essa cor pra gente. Patrocinado esse marrom. Agora vamos ver a outra cor que vai vir e com certeza vai ser com o material da Autac, mano. Porque o material da Autac é muito bom e a qualidade dele é muito boa. Então vamos continuar tirando aqui. Ai, meu Deus, que tristeza, viu, velho? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vou andar com ele na rua desse jeito não. Vou fazer o seguinte. Vou terminar de arrancar aqui. A hora que eu terminar de arrancar todos os adesivos, eu volto com vocês. Pronto, rapaziada. A plotagem praticamente toda retirada. Essa veira tá horrível, mano. Tá horrível. Vai estar pelada. Deixei só o para-choque traseiro. E um pedacinho do teto ali. Um pedacinho aqui. Um pedacinho ali. Sempre fica. Mano, o importante é que a gente já tirou o adesivo. Então a gente pode sair na rua com ela, tá ligado? Ela ainda está branca no documento, rapaziada. Eu tava fazendo uma cagada. Tava andando com ela marrom. E ela tava branca no documento. Agora eu posso sair com ela na rua porque ela tá branca, tá ligado? Ou vai falar que é branca. Então não tem problema nenhum. Bom, agora ela tá assim. E logo menos ela vai estar pronta pra receber a nova cor. Mas antes a gente tem que arrancar toda essa cola. Ó, ó. Toda a cola que ficou na lata, tá ligado? Bom, então amanhã eu vou levar essa veira lá no costa pra ele tirar toda essa cola dos adesivos. E terminar de arrancar os adesivos que tem no teto e no para-choque traseiro ali e tal. Bom, então um pouco triste porque essa cor tinha um valor sentimental pra mim, como eu falei. Vou fechar a tampa aqui que tá aberta. Bom, essa cor tem um valor sentimental pra mim, como eu tinha falado. Mas já que fizeram essa trollagem, tá na hora de trocar a cor, né mano? Fazer o quê? Agora eu não sei qual cor eu vou fazer essa veira. Tô pensando em fazer ela branca de novo. Ou um begezinho. Não sei, mano. Eu tô vendo a cor. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Indo lá na casa de adesivo que vende adesivo pra montagem de carro. Vou mostrar as cores de adesivo lá que eu interessei. E vou falar pra vocês, me dar dicas, tá ligado? Então, o vídeo é esse. Foi um videozinho bem rapidinho aí pra vocês. Um videozinho bem chato pra mim. Tipo, tô tirando a cor da minha saveira, né mano? Olha aí como é que tá essa veira. Tem que andar com ela assim por enquanto. O vídeo é esse aí. Eu vou ficando por aqui. Agora eu vou fazer os cores de lá. Conversar com o funeleiro e tal. Conversar as coisas pra alisar a lata dela pra receber a nova cor, tá ligado? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like aí. Inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu, mano. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí